Pois bem, meus queridos e minhas queridas, sejam bem-vindos a mais um vlog aqui no canal E antes de ir para o assunto em si, eu tenho que esclarecer sobre o vídeo do Chaves O vídeo do personagem do Chaves para o Mugen, que foi feito pelo Shimmering Brownie e o Jarquim 10 Que eu postei ontem aqui Inclusive eu quero agradecer muito ao feedback positivo do pessoal Aos comentários da galera aí Mas eu tive que deletar o vídeo, tá? Eu deletei o vídeo a pedido do próprio Shimmering Brownie Mas não foi porque rolou briga, foi porque o Shimmering Brownie está preparando uma atualização Uma atualização bem grande para o Chaves Ele pediu para eu deletar esse vídeo Que daí eu vou fazer um novo vídeo com essa versão atualizada do Chaves, beleza? Portanto não rolou treta, nada disso Mas sim, foi um pedido do próprio Shimmering Brownie E vocês sabem bem que eu tenho total respeito Diferente de uns e outros aí na comunidade Eu tenho total respeito pela vontade dos autores e editores Ainda mais que o Shimmering Brownie é um grande amigo meu Já de um bom tempo aqui da comunidade Então eu, claro, vou respeitar esse pedido dele E o vídeo já foi deletado E um novo vídeo vai ser feito quando essa atualização estiver pronta Beleza, gente? Então fiquem tranquilos porque um novo vídeo desses Chaves aí vai sair Então eu vou contar sobre o El Chavo vídeo Muito rápido Sim, eu errei o vídeo Porque o Shimmering Brownie himself Me pediu para o vídeo Porque ele está trabalhando em um grande update For El Chavo To be released Então eu vou fazer Um novo vídeo Do El Chavo Quando esse update Get ready Porque Eu respeito Os autores e editores E vocês sabem isso muito bem Ok? Espeito o Shimmering Brownie Porque eu conheço ele Por um pouco tempo Ao redor da comunidade E eu realmente gostei Sua coisa Para o Mugen Então Due to his request I delete the video And a new one Will be done When the update got ready Ok? Agora que foi tudo esclarecido sobre o vídeo do Chaves Eu vou, meus queridos, aqui para o assunto Deste vídeo E sim, eu vou falar sobre a demissão da Isadora Da Xbox BR Ela que ia ser a apresentadora Do Xbox BR Mas Aconteceu essa demissão Eu sei que já repercutiu em muito esse assunto Principalmente no Twitter Isso repercute bastante Mas eu quero aproveitar aqui para fazer A mesma reflexão que eu E mais alguns no Twitter Fizemos Inclusive está rolando até agora Essa conversa aí Uma conversa Que está sendo muito boa Muito Proveitosa Entre mim O Arthur O meu grande amigo Arthur Kiske Que inclusive foi ele Que começou A falar sobre esse assunto Num desabafo dele Lá no Twitter E daí Eu O Arthur Henrique Takamoto O Vitor O Vitor Isui Do canal Poeira Games Que é um canal Sensacional Inclusive Eu recomendo E muito Para você que não conhece O canal do Vitor O Poeira Games Vão lá Vão lá E conheçam o canal dele Inclusive Vou deixar o link Na descrição São uns speed drownings Sensacionais E também É um trabalho dele Com a Higiene Mugena Os personagens Estilo Marvel vs Capcom Dele Que são Fantásticos E bom A gente Teve Essa reflexão Que eu quero Ter aqui Com vocês Sobre o que Está acontecendo Nas comunidades Gamers Que diga As comunidades De Xbox De Playstation De Nintendo Os Ditos Sonistas Caxistas Nintendistas Nesses negócios E bom Teve Essa demissão Da Isadora E o motivo Dessa demissão Que Eu já digo Aqui Que não deveria Ter acontecido Essa demissão Eu discordo Eu discordo Totalmente Dessa demissão Que aconteceu Eu discordo Totalmente Do que O Xbox BR Fez Xbox BR Sendo Xbox BR Ainda dizem Que Que são Os representantes Do Xbox Aqui no Brasil Puta merda Hein bicho Pô Se fossem Realmente Não teriam Feito O que fizeram Com a Isadora Não teriam E o motivo Dessa demissão Ter acontecido Foi por conta Dos ataques Que a Isadora Ainda está Sofrendo Até agora A Isadora Tem sofrido Vários ataques Inclusive ameaças De morte E ameaças Até de estupro Sim Eu vou falar A palavra Aqui Que se foda Se o Youtube Limitar Minha monetização E o cacete Que se foda Não estou Nem aí Porque o Youtube Está com essa Frescurice Não pode falar A palavra Tal Palavra X Palavra Y Que se foda Para mim Se foda Para mim Enfia censura No furico Ninguém Ninguém Vai me censurar Aqui Está certo Ninguém Ninguém O Youtube Pode limitar Minha monetização Pode tirar Minha monetização Pode fazer O que quiser Está certo Eu não vou Deixar aqui De ser Quem eu sou Por causa De regrinhas Por causa De diretrizes Do cacete Aqui Por causa De diretrizes Que só estão Servindo Para prejudicar Ainda mais Os criadores De conteúdo Aqui Está certo E Bom É isso Cara Até Ameaças Desse tipo Aí Que a Isadora Tem sofrido E Tudo isso Começou Meus queridos Porque Começaram A insinuar Que a Isadora É Sonista Que ela Não é Caixista Que ela Não joga O Xbox Que ela Só joga Playstation Começaram A ensino A isso Não foi Por causa Que a Isadora Tem sofrido Ataques De cunho Machistas Aí Por causa De Aí Por causa De Machistas Opressores Tóxicos Não foi Por isso Não Já Para esclarecer Aqui Porque Já tem Muita gente Lá no Twitter Passando Esse tipo De desinformação Lá Dizendo Que a Isadora Tem sofrido Ataques Machistas De cunho Machistas De cunho Machistas Brancos Opressores Não foi Por isso Não Tanto Que a Própria Isadora Esclareceu Isso Num post Dela No Próprio Twitter Tá Se estão Falando Isso Aí Que foi Por causa De ataques De cunhos Machistas Estão Desmentindo A Própria Isadora Que a Própria Isadora Falou Que não Foi Por isso Tá Certo Mas Foi Porque Justamente Estava Insinuando Que Ela Era Sonista E O Cacete A Quatro E Sim Foi Por causa Desse Tipo De Babaquice Velho Que Estava Ameaçando Até Ela De Morte Ainda Estão Até Agora Por causa Desse Tipo De Babaquice Velho Que Ah Não Ai Não Se Ela Não Pode Apresentar O Xbox BR Se Ela Só Joga Jogos Do Playstation Ah Pelo Amor De Deus Né Porra Ah Puta Merda Né Ó E Quem Começou Com Isso Aí Estão Dizendo Que Foi O Chief Né Foi O X Capim Né Xbox Mil Grau Não Tem Mais Mas Eles Estão Ainda Aí Tá O X Capim O Tiff Tá Mas Não Foi Isso Não Foi Apenas Por Isso Que Eu Vi Que Eles Fizeram Uma Espécie De Exposed Né Dela Mostrando Que Ela Que Ela De Esquerda Que Ela Tem Um Posicionamento De Esquerda Né Cara Já Primeiro Que Isso Foi Meio Que Desnecessário Porque Até Mesmo Eu Cara Eu Já Sei Muito Bem Ó Já Faz Um Bom Tempo Que A Isadora Esquerdista Cara Que A Isadora De Esquerda Eu Já Sabia Disso Cara Já Faz Tempo Cara E Eu Fiquei Puto Que Ela Foi Que Ela Virou Apresentadora Da Xbox BR Por Causa Disso É Claro Que Não Eu Já Disse Aqui Cara Não Dá Pra Envolver Politicagem Com Games Cara Não Dá Não Dá Pra Juntar As Coisas Cara Mas Estão Querendo Fazer Isso De Qualquer Maneira Velho Principalmente Essa Porcaria Desses Progressistas Nojentos Que Seria Essa Agenda Nojenta Deles Dentro Dos Games Como Até Mesmo Desses Ditos Conservadores Que Dizem Ser Conservadores Mas Eu Digo Aqui Que São Os Pseudo Conservadores Que Agem Igual Ou Até Pior Que Os Progressistas Né Porque Eu Aqui Eu Sou Conservador Cara Quem Me Conhece Sabe Muito Bem Diz Que Eu Sou Conservador Tá Certo Mas Eu Não Sou Gado Eu Não Sou Passador De Pano Igual Esses Ditos Conservadores Aí Que Eu Digo Que São Pseudo Conservadores Eu Eu Não Fico Agindo Igual Essa Porcaria Dessa Lacrolândia Esses Progressistas Aí Tá Eu Não Fico Agindo Igual Eles Eu Não Me Rebaixo No Mesmo Nível Deles Tá Certo Mas Infelizmente Foram Lá E Se Rebaixaram Fizeram Exposed Da Isadora E do Namorado Dela Ai Porque O Namorado Dela Trabalha Lá No Xbox BR Ai Porque Teve Favorecimento Foda-se Cara Foda-se Tô Nem Aí Velho Vocês Sabe Muito Bem Que Eu Não Sou Caixista Cacete A4O Acompanho As comunidades Eu Acompanho Mas Eu Não Sou Fanático Não Não Sou Fanático E Eu Digo Aqui Que Caixista Nintendista Sonista Seguista Até De Verdade É Aquele Que É Fã Mas Que Critica Quando É Necessário Cara Que É O Meu Caso Aqui Eu Critiquei A Sony Num Vídeo Que Eu Fiz Falando Do Absurdo De Agora Gravar As Conversas Na Party Do Playstation Até Da PSN E Tal De Eles Gravarem E Colocarem Para Moderação De Agora A Sony Querer Até Censurar Os Próprios Usuários Não Basta Não Basta A Sony Censurar Os Jogos Agora Querem Censurar Os Próprios Usuários Se Vocês Não Ouviram Ainda É Só Vocês Conferirem Tá Vai Aparecendo No card Aqui O Vídeo Que Eu Fiz Criticando Ferrenhamente A Sony Eu Fiquei Muito Puto Aqui Porque O Assunto Realmente É Algo Muito Preocupante É Mais Preocupante Do Que Vocês Pensam E Algum Sonista Foi Criticou Muito Pouco Tá Foram Muitos Poucos Que Criticaram Que Eu Conheço Aqui Que São Sonistas Muitos Poucos Tá Certo Tanto Que Eu Soube Desse Assunto Pelo Nilma Pelo Nilma LM Nem Foi Por Algum Sonista Nada Disso Foi Pelo Nilma Que Eu Soube Disso Assim Como A Nintendo Também Eu Critico Aqui A Nintendo Por Contra Dessas Decisões Questionáveis Que A Nintendo Tem Tomado Por Contra Da Nintendo Estar Cada Vez Mais Mercenária E Tacando O Foda-se Para A Própria Fanbase Tá Certo Coisa Que O Ruanda Nestalgia Falou Muito Bem Que Ele Diz Que As Cagadas Na Nintendo São As Nintendices Da Nintendo O Juan Fala Isso Muito Bem E Que Ele Sim Cara Eu Digo Que É Um Nintendista Mesmo Porque Ele Não Fica Passando Pano Para As Cagadas Na Nintendo Diferente De Um Certo Valdir De Um Certo Mario Vai Com Outro Vídeo Porque Esse Está Superando Na Passada De Pano E Na Hipocrisia Meu Deus Do Céu Bicho Mas é Isso Cara É Criticar Quando É Para Criticar Porra Não é Ficar Passando Pano Não Velho E Vocês Sabem Que Aqui Não Tem Passação De Pano Não Tem Eu Critico Quando É Para Criticar E Ponto Tá Eu Não Fico Passando Pano Para Sony Eu Não Fico Passando Pano Para Microsoft Eu Não Fico Passando Pano Para Nintendo Eu Não Fico Passando Pano Para Sega Vocês Sabem Muito Bem Disso Quem Me Segue Aqui Sabe Muito Bem Disso Mas Não Cara Aí Vai Porra Aí Foi Esse Dito Meu Deus Esses Doentes São Doentes Cara São Doentes Foram Lá Encher O Saco Da Isadora Por causa Disso Ameaçando Ela De Morte E Tudo Mais Mas Não Foi Apenas Culpa Desse Suposto Exposed Aí Uma Boa Parte De Culpa Quem Tem Aí É O Duff Tá Vocês Devem Conhecer O Duff Né Caixista De Carteirinha Né Vocês Devem Conhecer Muito Bem O Duff Né E O Cara Que Disse É Um Grande Representante Também Do Xbox Da Comunidade Xbox Aqui No Brasil Mas É Outro Também Outro Passador De pano Também Das Cagadas Da Microsoft Tá Das Cagadas Que A Microsoft Tem Feito Apesar De Que Agora Microsoft Parece Tá Mexendo Os Pauzinhos Bem Aí Agindo Direito Mas Também Aí Microsoft Tem Feito Algumas Cagadas Que Diga Que Halo Infinity Puta Merda O Halo Infinity E O Macaco Lá Meu Meu Deus Que Eles Tiveram Que Adiar O Jogo Ai Cristo Mas Porra Cara Aí Meu Deus Cara Sem Contar Que Ele Passou Pano Para Aquela Porra Daquele Jogo Battle Toads Aquela Desgraça Que Não Dá Para Chamar De Battle Toads Que Eu Fiz A review Aqui Quem Viu A minha Review Aqui Sabe Quão Puto Quão Revoltado Que Eu Fiquei Com Essa Desgraça Que A Hair Fez Cara A Hair Acabou Com a Franquia Battle Toads Acabou Destruíram Com a Franquia Cara E Esse Porra Desse Dunf E Outros Passando Pano Para Essa Bosta Desse Jogo Aí Não Dá Para Chamar De Battle Toads Mano Então Foi um Tremendo Passador De Pano Lambibotas Da Microsoft Lambibotas Para Tudo Que A Microsoft Fazer Aí E E Foi Ele 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 É Um Dos Culpados Sim Porque Ele Fez Vídeo Vídeo Tá Lá Só Vocês Pesquisarem No Canal Dele O Vídeo Tá Lá E Ele Escancara Bem Na Thumb E Meio Do Vídeo O Duff Insinuando Que A Isadora É Sonista Ele Ele Começou A Ficar Insinuando Que A Isadora É Sonista Ele Falando No Vídeo Ah Mas Como Assim Como Xbox BR Contrata Uma Guria Que Só Joga Playstation Como Assim Cara Como Xbox BR Me faz Uma Coisa Dessas Porra Duff Pelo Amor De Deus Cara Pra Que Fazer Isso Cara Que Que Vídeo Mais Desnecessário E Ridículo Que Você Fez Em Duff Porra Cara Meu Deus Cara Meu Deus Do Céu Por Isso Não Dá Velho É Por Isso Que Cada Vez Mais A Comunidade Xbox Aqui No Brasil Tá Isso Aí Tá Se Dividindo Até Velho Por Conta De Atitudes Babacas Como Essa Do Duff O Duff Ficar Aí Passando Pano Pras Cagadas Da Microsoft Microsoft E De De Ter Esses Passadores De Pan Aí Esses Babacas Esses Babacas Ficou Feitidinho Tudo Quanto É Coisa E Vão Lá E Fala Um Monto De Merda Vão Lá E Ameaçam Ameaçam Até De Morte Como Aconteceu Aí Com a Isadora E O Xbox BR Fez Quanto A Isso Tomou Algum Posicionamento Firme Em Favor Da Isadora Ah Mas Gui Ela é De Esquerda Ela é De Esquerda Foda-se Cara Não Se Trata Aqui De Política Não Se Trata De Games Se Trata De Games Eu Não Estou Falando Aqui Política Não Xbox BR Fez Alguma Coisa De Concreto Ah Sim Fizeram Demitiram A guria Demitiram A Isadora Porra É Xbox BR Sendo Xbox BR Né Velho Aí Depois Não Querem Ser Criticados Velho Não Querem Que Caiam Matando Em cima Do Xbox BR Por isso Que eu Dico Que Xbox BR Não Representa O Xbox Aqui No Brasil Nem Na Puta Que Pariu Não Representa De Jeito Nenhum Quem Representa São Os Verdadeiros Caixistas Esses Aí Que são Fãs De Verdade Do Xbox Mas Que Vão E Criticam Quando A Microsoft Faz Alguma Cagada Faz Alguma Merda Esses Sim São Os Fãs De Verdade Não Os Passadores De Pano Que Nem Duff Não Os Lambissacos Que Nem Tiff X Capim Que Ficam Agindo Pior Que Essa Lacrolândia Que Quer Estragar A Indústria Dos Games Não Não Dá Olha Não Dá Não Dá Para Engolir Um Negócio Desses E Até Por Isso Esse Foi Um Dos Motivos Que Arthur Meu Brother Arthur Kiske Ele Fez O Desabafo Lá No Twitter Comigo E Com O Shinzankuro O Vitor Sui O Henrique Takamoto Com A Bia E Por Isso Que A Gente Tá Tendo Essa Conversa Que Tá Sendo Muito Boa Sobre O Que Tá Acontecendo Com A Comunidade E Eu Quero Refletir Isso Com Vocês Porque Eu Sou Desde Eu Sou Desde Da Época Da Guerra Dos 16 Bits Tá Época Que Teve Essa Guerra Ferrenha Entre A Nintendo E A Sega Entre Super Nintendo E Mega Drive Eu Acompanhei De Perto A Guerra Dos 16 Bits E Eu Sei Que A Disputa Foi Bem Ferrenha Foi Bem Ferrenha Principalmente Por parte Da Sega E Seu Advertising Seu Merchandising Bem Agressivo E Bem Bolado Por sinal E Na 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 Foi Bem Diferente Já Tinha Negócio De Nintendista E Seguista Mas Era Levado Na Zoeira Era Levado Muito De Boa Tanto Que E isso aí, isso aí que começou a alavancar ainda mais a indústria dos games, velho. Foi por conta da consolidação do console wars. Principalmente da guerra dos 16 bits. Isso foi muito vantajoso para a indústria dos games e para nós gamers. Para nós retro gamers, hoje que nós somos retro gamers. Foi muito prazeroso para nós. Porque daí tivemos muito mais opções aí de games. Muito mais opções. E vieram muitos games ótimos para nós. Por conta dessa disputa ferrenha. E até hoje está tendo isso. Claro que não com tanta coisa boa como foi antes. Mas está tendo ainda. Apesar de várias atitudes questionáveis aí de Sony, Microsoft e Nintendo. Mas está tendo ainda essa disputa. Essa console wars. Está certo? E a indústria dos games não para de crescer. Não para de crescer. Mas infelizmente, está rolando... Dentre as fanbases aí, está rolando essa coisa besta, cara. De nego não engolir qualquer criticazinha, cara. Porque infelizmente, está aí essa geração Nutella do cacete. Esse bando de nutelão do caralho. Que não sabe engolir uma crítica. Ou não sabe vir com qualquer argumento. E parte para a ignorância, porra. E parte daí para a ameaça. Parte daí para falar merda. Para fazer exposed. Eu digo exposed não quando é necessário fazer. Mas sim exposed besta. Não vale de porra nenhuma. Como tentaram fazer com a Isadora. Pô, quem não sabia que ela era de esquerda, velho? Quem não sabia? Hein? Deve ficar ensinando que ela é sonista do cacete. E daí que ela é sonista? E daí se ela for? É isso que está ridículo, cara. É isso que está ridículo. Ai, eu sou de sonista. Eu sou de cacete. Eu não entendi. Você vai tomar no cu. Até mesmo aí entre os retro gamers, cara. Tem uns e outros aí que... Olha aí, olha aí. A minha coleção aí, ó. É maior que a sua. É maior que a sua. Minha coleção é maior que a sua. Pelo amor de Deus. Isso aí eu particularmente acho ridículo, cara. Você fazer coleções aí, beleza, cara. Mas se você ficar se vangloriando aí para os outros... Ai, não dá, velho. Não dá. Não precisa disso. Não tem necessidade disso, mano. Só mostra aí tua coleção e pronto. Já é. Já está ótimo. Ficar se vangloriando... Para quê, cara? É ridículo. Ridículo isso, mano. E também tem a questão do que eu sempre venho pontuando aqui, também o Marco Xavier do Retro Game MX, cara. Que é a questão dessa cambada, dessa lacrolândia querer estragar a indústria dos games. Mas não basta que estão estragando os quadrinhos, estão estragando os cinemas, estão estragando as séries, né? E agora estão querendo estragar os games e estão querendo estragar os animes também. É que isso aí é assunto para outro vídeo, em relação aos animes. É que essa cambada é de progressista e os cagadores de regras aí, que dizem saber das regras. É o... Ah, politicamente correto. É, politicamente correto. Mas são um bando de hipócritas, isso sim. E aí estão querendo estragar até mesmo com os animes. Isso eu vou falar em outro vídeo. Mas agora aí eu estou querendo estragar com os games, velho. Estou querendo enfiar agenda política, agenda progressista, desgraçada, nos games, mano. Pra quê? Pra quê isso? Pra quê? Querer misturar a politicagem com os games, pelo amor de Deus. É isso que a gente está refletindo lá no Twitter, eu e o pessoal lá. E vocês, meus queridos, o que vocês acham disso aí, cara? De tudo isso aí que está acontecendo dentro das comunidades gamers aí. Eu quero ver a opinião de vocês aqui nos comentários, gente. Pra gente refletir, pra gente conversar aqui. Porque vocês sabem que, medida do possível, eu respondo todo mundo aqui. Vocês sabem bem disso, eu respondo todo mundo. E a gente vai ter esse bate-papo legal, cara, aqui nos comentários. Tá certo? Mas é isso, cara. Essa que está sendo realidade nas comunidades de games. As comunidades aí de Microsoft, Sony, Nintendo. O pessoal se dividindo, infelizmente, cara. As comunidades estão se dividindo. Ou, em outros casos, estão tirando o joio do trigo. Até eu digo aqui que isso está começando a acontecer na comunidade de Xbox. Tá? Na comunidade da Microsoft, aqui no Brasil. É isso que está acontecendo, a comunidade. Está se dividindo, mas... É por uma boa causa. É pra separar o joio do trigo. Pra separar os passadores de pano daqueles que são fãs de verdade. Daqueles que criticam quando é preciso. Tá certo? E eu espero que isso aconteça nas outras comunidades aí. Na comunidade da Nintendo, os nintendistas, isso... Também já estou vendo o que está começando a acontecer. Estão separando o joio do trigo. Mas eu espero que isso, principalmente, aconteça na comunidade da Sony. Porque vocês veem aí a Sony querendo censurar os próprios usuários. Sonistas. Vamos lá. Acordem. Olha aí. A Sony querendo censurar os próprios usuários. Não basta que eles censuram os jogos. Eles querendo censurar até mesmo os usuários, gente. Se inscrevam no canal. Cliquem no sino pra não perder nenhuma novidade. Porque são vídeos novos aqui todos os dias. Beleza? E agora aí na tela vai aparecer os últimos vídeos aqui do canal. Muito mais virá aqui. Mais vídeos de Mugen. E um vídeo aqui. Um vídeo bem diferenciado. Que eu gravei com os amigos meus da comunidade de Mortal Kombat Mugen. Que eu vou trazer ainda hoje aqui. Se passa, se der tudo certo, vai rolar hoje à noite esse vídeo. Que ficou muito bacana. Tá bom? Forte abraço. Um beijo. Fiquem com Deus. E até a próxima.